Os Magos do Pêndulo são um arquétipo usado por Sakaki Yuya em Yuviu Arc 5. Eles apareceram pela primeira vez no deck inicial de 2014, com Stargazer e Timegazer. Esse arquétipo está relacionado com Odd Eyes e Performapal, que também são usados por Yuya. Esses magos quase sempre são divididos em duplas, sendo um representando a escala menor e o outro a escala maior. Assim como representam quatro invocações de Yu-Gi-Oh! Pendulum, Synchro, Exis e Fusion. Primeiro, vamos conhecer os magos que dão suporte aos monstros Pendulum, começando pelo Stargazer e Timegazer. O primeiro representa o espaço e o segundo o tempo. Esses dois foram os primeiros usados por Yuya para fazer uma invocação Pendulum. E vários momentos dessa dupla no anime são representados em cartas como Amazing Pendulum, Pendulum Back, Pendulum Switch e Pendulum Storm. Dragon Pulse é um jovem mago que tem o dom de ver as linhas naturais de energia que cruzam a terra, que seu povo chama de Pulso do Dragão e está sempre junto do seu mentor, Dragon Pit. Já este mago talentoso pode despertar a energia guardada nas profundezas da terra, conhecida como Fosso do Dragão. Essa dupla aparece na carta Pendulum Kao. Dharma Ai e Wisdom Ai são magos que dão suporte principalmente aos magos. Enquanto Shang-Ki e Shang-Sheng dão suporte à invocação Exis. E os monstros Off-Dragon e Noble Dragon dão suporte à invocação Synchro. O mago do pêndulo que dá suporte à invocação Fusão é o Dragon Keller. Os magos do pêndulo também estão ligados ao Rei Supremo Zarq, onde temos quatro desses magos para representar cada um dos seus dragões dimensionais. Purple Poison representa o dragão da dimensão Fusão. O Black Fang representa o dragão da dimensão Exis. O White Wing representa o dragão da dimensão Synchro. E o Double Iris representa o dragão pêndulo da dimensão Standard. Os outros magos do pêndulo são independentes e por isso compartilham pouca sinergia com os mostrados. Mas vale a pena falar deles, Acrobatic, Time Breaker, Harmonizing e o Performable Five Raybon Magician. Esses são os lindos magos do pêndulo, uma grande parte da fantasia que envolve os magos de Yu-Gi-Oh! E aí, qual o seu preferido? Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei para ajudar. Compartilhe com seus amigos e grupos que participam. Obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos! Obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!